Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje tem vídeo testando paletinha mais uma vez, tá? Dessa vez é a paletinha de 28 cores da Dermosa Vou convidar vocês pra conferirem o vídeo pra poder ver minha reação com essa paletinha As cores são lindas, tá? Uma paleta super colorida Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal De comentar pra mim o que você achou a respeito Se você já testou alguma outra paletinha ou até mesmo essa aqui Talvez pode ser a minha que tá com problema E não esquece de avaliar o vídeo pra mim também, tá bom? O batom que eu tô usando é o Viva Clan 2 da MAC Que eu gosto desse tom que apaga a boca e já era Principalmente quando a gente tá com o olho colorido Eu acho que orna muito, tá? Então dei o zoom aqui Vou fazer sem microfone esse tutorial Porque no último vídeo o microfone ficou dando uns ruídos Então às vezes eu prefiro a voz com um pouquinho de eco Do que ficar com esse microfone Barulho de fundo, barulho chato, né? Enfim Vou testar com vocês hoje a paletinha da Dermosa Tá? Já fiz esse olho aqui Não ficou como eu queria, confesso Mas enfim, vamos começar, né? Eu vou pôr um zoom pra vocês Que eu filmei com o celular bem de pertinho Pra vocês verem Como essa paletinha esfarela, assim Solta muito farelo O que pra mim é um ponto muito negativo Porque você acaba desperdiçando muito produto, né? E o cheiro dela Lembra antigamente quando a gente não tinha Paletinha de qualidade aqui no Brasil? Que você ia comprar sombra Vinha aqueles cheiros de sombra de R$ 1,99 É esse cheiro dessa paleta Não é muito bom Algumas sombras são pigmentadas Outras não são Depois eu vou fazer um swatch Pra vocês verem realmente Como é a pegada dessa paleta, tá? Eu comecei utilizando esse marrom aqui Do canto Pra criar um pré-esfumado no meu cônca Outra coisa que eu achei Não achei legal Achei muito pequena É o espaço das sombras Olha, eu tô usando um pincel de espumar Que não é nem tão grande Esse é da Maria Margarida Cerdas Natural Só fala isso E ele falta espaço ainda, tá? Assim, criando essa primeira profundidade Na realidade eu não tô marcando bem o cônca Eu tô criando a primeira profundidade no olho Com um pincel pequeno E essa sombra douradinha aqui Ó, bege Eu vou esfumar Vou iluminar Debaixo da minha sobrancelha Essa foi uma das sombras que eu gostei Com um pincel de esfumar um pouco mais preciso Mais duro Esse é o da Maria Margarida Com a pausa pra feminice PPF 13 E esse marrom aqui, ó Que teoricamente seria mais escuro Mas vocês vão perceber Que assim não fez diferença nenhuma E olha Ai, como eu queria que a câmera pegasse Olha como esfarela Como expul... É... Cria farela Tá vendo? Isso não é legal Não é legal Eu vou marcar bem aqui, ó O ossinho Sem levar pra cima Tá? Movimento de um lado pro outro Pra espumar essa sombra Depois que eu fiz essa marcação Eu vim com um pincelzinho assim, ó Pontinho de lápis E esse branquinho aqui Do início Pra iluminar Todo o meu canto lacrimal E começar a minha pálpebra Um tom pra mesclar com o azul Que vai ficar no meio do olho E aí vocês vão ver, ó Tentei com o pincel E eu vim nesse azul verde aqui Que na câmera tá ficando verde Aí eu vim com o pincel, né? Peguei bastante produto E vim no meio do olho Tá vendo? Olha como a sombra Não pigmenta Não, não Não pega Aí eu falei assim Bom, vou com o dedo, né? Sombra assim costuma pigmentar Aí foi com o dedo Pra começar a sombra quase nem sai no dedo, né? E normalmente sombra assim Sai muito no dedo Mas essa não Aí tá Fui com o dedo Achei que ainda não tava do jeito que eu queria Eu peguei o pincel Molhei E aí eu consegui um resultado um pouquinho melhor De cor, de pigmentação E de brilho Dessa cor aqui da paleta, tá? Aí eu peguei o pincel Tanto pequenininho que tava com o claro E mesclei as duas cores Em seguida, né? Eu quis escurecer o meu olho Com esse tom aqui Só que esse tom Eu depositei ele A hora que eu fui espumar Não tinha mais sombra Ele não Não pigmenta, olha Vim com o pincelzinho de cerna natural A hora que você Espuma Ele cai tudo pra baixo do olho E some, ó Cadê? Aí o que eu fiz? Peguei de novo Vim nesse azul escuro aqui do lado E aí esse azul Deu uma escurecida no meu olho Só que olha quanta som Aí tem que vir com o lencinho E limpar tudo isso, né? Eu achei que tava faltando um brilho Alguma coisa Eu não gostei do acabamento das cores Da paleta em si Aí eu peguei o chuva de cristal Da Luciane Ferraz Que é um pigmento de brilho Com fundinho Dourado, lilado Assim, transparente E com ele Sem nada Assim, fixador Sem nada Eu coloquei aqui, ó No início do olho E aí eu gostei Desse olho Pelo menos pra terminar de gravar De fazer o que eu tenho que fazer hoje Com o delineador da Vult Eu fiz um delineado Aqui Na frente inferior do olho Eu vim com o lápis Mega Impact Da VON E passei bastante lápis Com um pincelzinho de espuminha Aqueles pincelzinhos Que parece que vem na parte de trás Do lápis, sabe? Eu espalei bem Esse lápis debaixo do meu olho Aí eu passei Esse azul primeiro Esse aqui Ficou assim E eu não gostei Aí eu vim No preto Da Belly Angel Que é o preto preto Com um pincelzinho também E passei em cima Com um lencinho Eu dei uma Arrumada aqui embaixo Rímel Eu usei o decolossal Em cima E embaixo Pra criar uma estrutura Pro cílios postiços Vou colar os cílios postiços Que é da China Normal Fazer a pele E volto das considerações finais Da paleta pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Agora algumas cores Dessa paleta Mas assim O que fica no dedo Não é o que espuma A hora que você espuma A sombra Some Algumas acabam que até fica Mas a maioria some Infelizmente E pegar agora Três tons bem escuros Pegar esse Esse do lado E esse azul Que eu usei no bolo Pra vocês verem Três tons escuros Da paleta Pra vocês verem Aí você pega o dedo E vai espumar Pra dar acabamento Aí a sombra fica esquisita Não fica mais bonita Que nem ela tava Se você achar ela Aí por uns Quinze Dezoito reais Eu acredito Que até compense Pelo valor Porque assim Não são todas as sombras Que são ruins De vinte e oito Aí Umas quatorze São boas Pigmentadas Assim você vai conseguir Utilizar E as outras quatorze Você vai ter que dar um jeito Aí pra poder Tá aproveitando Tá Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Aí das primeiras impressões Que tenha dado Pra conhecer um pouquinho Essa paleta Tenha dado Pra você formar Uma opinião Se vale ou não vale Mesmo a pena Você tá adquirindo A sua Aí Tá Eu não consegui Achar dela Pra vender Assim Vendendo em alguma Lodinha Pra deixar o link Aqui pra vocês Não esquece de avaliar Ele pra mim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau